Oi, eu sou a Bel e hoje nosso canal faz dois anos. Por aqui já passaram mais de 20 vídeos de modelagem, mais de 25 de costura, mais de 35 de artesanato e quase 50 dicas de costura. Quando eu criei esse canal, eu tinha outros planos para ele. E hoje esse nome já não faz mais tanto sentido. Então vamos simplificar? A partir de hoje o canal DIY Tutorial vai se chamar Bel Costura. E eu te convido a participar da nossa nova fase e acompanhar as nossas novas séries que vão sempre trazer novidades na área da costura e da modelagem. Espero te ver sempre por aqui interagindo com os vídeos. E aí, se animou? Então vem costurar com a gente! Ainda não tivinha! Ainda não tivinha! O que é isso?